O programa está agora aqui na Ageripe e vamos assistir a uma palestra da Supera, Ginástica para o Cérebro. Você já escutou falar? Se não, preste atenção. Vamos aprender juntos. O Supera, na realidade, é um curso, mas é uma escola de ginástica para o cérebro. Na realidade, o Supera é a maior escola de ginástica para o cérebro que tem na América Latina. E em Rio Preto, nós estamos aqui com uma das unidades, porque o Supera é uma franquia, então uma das unidades em Rio Preto que está gerida realmente por mim e pelo meu esposo. A gente fala muito em ginástica para o corpo e pouquíssimo em ginástica para o cérebro. Qual que é a importância de exercitar a mente? Então, assim, da mesma maneira que nós vamos até a academia, que a gente vai trabalhar ginástica realmente para o nosso corpo, porque a gente vai tonificar o corpo, nós precisamos realmente trabalhar o nosso cérebro. O cérebro, assim, ele é extremamente... O que é importante a gente ter a, vamos dizer assim, a capacidade do entendimento dele, que ele é muito inteligente, mas ele é muito preguiçoso. Então, se eu não der para ele o alimento adequado, que seria essas atividades para o cérebro, o meu cérebro, ele deixa de ser ativo. Ele vai, ele parte para a preguiça, né? Então, ele não se desenvolve adequadamente. Então, é exatamente se eu fizer um paralelo com a musculatura. Então, se eu vou para uma academia, trabalho o meu músculo e tenho um músculo tonificado, um corpo saudável, tonificado, eu vou para a ginástica, para o cérebro, para uma escola, vou trabalhar o meu cérebro e vou ter também um cérebro saudável. Então, seria a mesma relação. Agora, uma coisa super importante que deve estar todo mundo se perguntando, né? Para quem é o supera? Para quem é a ginástica do cérebro? Eu brinco sempre que eu falo assim, o supera ele é para mim, para você, para você que está assistindo a gente. Para todos nós. Então, assim, esse ano, inclusive 2016 agora, eu estou trazendo o Brincar de Aprender, que é a partir de 4 ou 5 anos de idade. Hoje, atualmente, na unidade, nós temos assim, de alfabetizado ou com 6 anos de idade, a gente já pega até a idade infinita. Então, 90 anos, 96, 100 anos. E aí, esse ano, trazendo a abertura do Brincar de Aprender a partir de 4 anos. Então, é para todos nós. Quer dizer, eu estou te perguntando isso porque nós estamos na Geripe, acabamos de ver uma palestra super bacana do Dr. José Paulo, né? A Geripe é a terceira idade, mas quanto mais cedo começar, é como atividade física, né? Quanto mais cedo começar, melhor. Melhor. Malu, é assim. A partir dos 25 anos de idade, começa o processo de envelhecimento do nosso cérebro. Isso assusta as pessoas, né? Porque a gente imagina só quando está semil, a partir de 50, 55 anos, 60 anos, que começa a ocorrer. E não é verdade. Então, de 25 anos para frente, esse processo começa. Agora, quando a gente faz antes dos 25 anos, a gente faz realmente a nossa reserva cognitiva. E esse curso, ele é como? Ele é semanal? Ele tem um prazo? Ou a gente tem que estar sempre fazendo? É. Uma pergunta importantíssima que você trouxe. Porque, assim, o curso mesmo, a gente chama como se fosse um curso básico, né? Então, o curso básico, ele seria 18 meses, uma vez por semana, com duração de duas horas. Porém, quando termina esses 18 meses, até a gente tem alunos que já comentaram com a gente, que já falaram. Nós citamos, assim, vários que a gente tem na escola, que trazem essa felicidade de perguntar posso continuar, deve continuar. Então, assim, não tem tempo para parar. Ginástica cerebral não se para. E as turmas, elas são, assim, por exemplo, criança com criança, adolescente com adolescente, adulto com adulto, em vários horários? Isso. São vários horários. E a gente realmente faz uma determinação por classe, uma classificação por idade. Então, nós vamos ter criança realmente com criança. jovens com jovens, adultos, terceira idade, e assim sucessivamente. E o que é interessante? Que, apesar dessa divisão da idade, nós temos várias formas diferentes dentro da mesma turma. As turmas são, em média, de oito pessoas, no máximo até doze. E é um, vamos colocar assim, é um trabalho individualizado. Então, eu tenho alguém que já está comigo há um ano, ou depois dos 18 meses, e, de repente, eu tenho uma pessoa que entrou hoje. E a gente consegue, dessa forma, trabalhar da mesma maneira, fazer ela ter a evolução dela da mesma maneira. Olha, super amei, super adorei, quero fazer Supera. Isso. Muito bem-vinda. Quero, a gente brinca e fala assim, que tem que estender o convite. Porque, quando você convida para algo que é do bem, que a gente sabe que a gente vai estar fazendo o bem, que a gente vai estar levando para essa pessoa qualidade de vida, esse convite, ele tem que ser feito, assim, com orgulho muito grande. Então, assim, para deixar claro que a gente do Supera está convidando você, que está em casa, para vir conhecer. Vem até a nossa unidade, conhece o que é, conhece o método, e quais são os benefícios que o Supera pode estar fazendo por todos nós. Aquilo que eu falei no começo, para mim, para você e para você que está em casa. Doutor José Paulo Rodrigues, médico, se apaixonou pelo Supera e trouxe o Supera para Rio Preto há quatro anos, fazendo dez anos de Brasil. Agora, por que essa paixão por essa busca de ginástica cerebral? É, na verdade, pelo encantamento de uma melhor qualidade de vida, de uma vida mais saudável, e de nós podermos atingir todas as faixas de idade. Então, nós podemos contribuir com a criança para o seu crescimento, para foco, concentração, velocidade de raciocínio. Nós podemos contribuir para aquele que está prestando um concurso, vai fazer uma prova e diz assim, ai, deu um branco, e não consegue terminar o que ele pode fazer. E para cuidar da minha própria saúde, que já passei dos 50 anos. Então, como é que está a nossa memória? Como é que a gente vai envelhecer? E o meu cuidado é para envelhecer saudável. E a ginástica para o cérebro é uma ciência que efetivamente contribui para isso. O Supera está fazendo dez anos de Brasil. É uma metodologia brasileira com uma parceria científica francesa. Então, nós fazemos a representação do Scientific Brain Training no Brasil. E exatamente todos os jogos que nós aplicamos, eles são efetivamente comprovados por neurocientistas, psicólogos e pedagogos, da qualidade de melhora, como é que o nosso cérebro aprende. Doutor, uma pergunta de curiosidade. É mais fácil levar alguém para malhar o cérebro do que para malhar o corpo? Porque para malhar o corpo, todo mundo sabe que precisa. Mas tomar aquela, ter aquela ação, aquela atitude é extremamente difícil. Agora, malhar o cérebro é gostoso, não é só brincar, né? É, na verdade, o cérebro aprende se divertindo, né? Então, ele é um pouquinho diferente daquela ginástica que a pessoa fala Ah, eu não gosto de ir para a academia de ginástica. Então, no Supera, você vai ter jogos e atividades dinâmicas divertidas E o cérebro aprende se divertindo. Então, esse é um diferencial muito gostoso. Não tem dor, não tem sofrimento. E sim, tem formas para você se divertir e usar na sua vida, no dia a dia, para você tomar decisões rápidas. Vou fazer uma pergunta que a gente faz quando vai para a academia. Com quanto tempo eu começo a ver resultados? Vai depender um pouquinho da sua dedicação. Nós temos alunos que com dois meses já se surpreendem tendo alguns resultados. A recomendação científica é que seis meses você tenha efetivamente uma mudança na sua memória de curto prazo. E acima de seis meses, em torno de um ano a 18 meses, você já tem a memória a longo prazo, que é aquela que fixa no teu dia a dia, fixa na sua vida. Mas nós temos alunos que desenvolvem o programa em 12 meses. Então, obrigada, doutor, pela visita aqui na Geripe. E espero que vocês voltem sempre aqui, né? É, é uma satisfação enorme. E nós estamos localizados na Adib Buxala 501, ao lado da Igreja Menino Jesus de Praga, no São Manuel. E nós estamos começando um projeto na cidade de Olímpia. Então, se alguém de Olímpia está nos assistindo, ligue para nós. Vai ser um prazer recebê-lo em sua cidade. E aí E aí E aí E aí Tchau.